No vídeo de hoje, eu vou falar pra você a diferença do drywall e do gesso. Eu me chamo Jaqueline Ciebeti, sou arquiteta e o vídeo de hoje é a diferença entre o forro de drywall e o forro de gesso. Pra começar, eles não têm diferença, porque os dois são gesso. O gesso, gesso, ele é em plaquinha, é aquele gesso mais conhecido, que a gente chama de gesso plaqueta, gesso monobloco. O outro é o drywall, ele também é gesso, só que a diferença é que ele tem o gesso no meio e ele é protegido por duas camadas acartonadas dos dois lados. O forro de gesso, ele é composto por várias plaquinhas, que elas vão ser unidas entre si, através de encaixes macho e fêmea. E daí, nessas emendas, vão ser colocada uma massinha de sisal com gesso, pra que essa emenda fique imperceptível. Elas são fixas no teto, através de fiozinhos de arame. A vantagem desse forro é que ele é mais barato, ele tem a colocação fácil, porque ele já é uma técnica mais antiga, então os gesso já dominam. E ele pode proporcionar um conforto térmico um pouquinho melhor, porque ele é um pouquinho mais grosso do que o drywall. A desvantagem dele, aquela massa que você faz pra você esconder as emendas, ela demora muito pra secar. Especialmente se você mora numa região mais fria e úmida, então isso daí pode levar dias. E se ela não é bem curada, o seu gesso vai amarelar. Então, essa é uma outra desvantagem dele, ele tem uma maior facilidade de amarelar. E como ele fica uma placa única, ele tá mais sujeito a trincas. E se você tem que fazer algum reparo nele, ele faz uma sujeira. A sujeira também é outro ponto negativo dele. O drywall tá sendo cada vez mais usado pra fazer fogo. Ele é bastante usado para paredes, mas agora já tá se usando bastante pra fogo. Ele é instalado da seguinte forma. É feito uma estrutura com os perfis metálicos no teto, que vão ser as guias. E nessas guias que vão ser parafusadas as placas de drywall. E nas emendas vão vir uma fita e depois uma massa pra tampar essas emendas. O drywall também é conhecido como gesso acartonado. A vantagem dele é que a instalação dele é bem mais rápida, porque ele é composto de placas maiores. E como a emenda deles é tampada com a fita e só uma massinha, ele seca muito mais rápido. Então, você já consegue passar pra aquela etapa da pintura com um dia. Isso economiza o tempo da tua obra e a tua obra fica pronta mais rápida. Outra vantagem é que se você precisar fazer algum reparo, o drywall é mais fácil. Porque você só corta aquele espacinho ali, faz o reparo e depois tampa de novo. Fica perfeito, não vai aparecer as imperfeições. E a instalação dele dá muito menos poeira do que a do gesso plaquinha. Porque daí passa só a massa corrida da pintura e você já pode ir aplicando a tua tinta. Ele pode ser feito de placas de diferentes tipos. Aquela placa que tem o papelão cinza, ela é a placa estándar, então é a normal. Aquela placa que é verde, ela tem proteção contra a umidade. E a placa que ela é vermelha, ela tem proteção contra fogo. A desvantagem dele é que ele é em torno de 30% mais caro que o gesso plaquinha. Bem, nos dois casos, pode amarelar. É claro que o gesso plaquinha, ele tem mais tendência. Mas para evitar esse amarelamento, você precisa passar uma seladora antes de você passar a massa corrida para fazer a pintura. Outra coisa que os dois forros precisam é aquela tabica. Essa tabica, ela vai com uma moldura no ambiente e ela vai dar aquela sensação de soltura do forro. Mas ela tem duas funções. Uma é para disfarçar a trinquinha. Porque como a parede é um material e o forro é outro, sempre vai ter aquela trinquinha e daí a tabica, ela esconde isso. E a outra função, ela é decorativa. Porque daí vai parecer que aquele forro, ele está flutuando. A tabica, ela é tipo um roda-teto, que ela pode ser metálica. E tem umas que elas já vêm na cor branca. Então, fica bem mais fácil para você dar o acabamento na sua obra. Mas tem umas que vêm na cor metálica, mas daí, para pintar, é mais difícil. E no caso do gesso plaquinha, ela é de gesso também. Hoje, a gente usa mais a tabica. Mas em alguns casos, e que se usava mais antigamente, eram as sancas que elas têm a mesma função que a tabica. Ou seja, esconder aquela trinquinha da parede em relação ao gesso. Gostou desse vídeo? Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Você pode deixar aqui no comentário desse vídeo. Aproveita e deixa para mim também um like. E você pode conversar comigo nas minhas redes sociais. Muito obrigada por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau!